Pessoal, hoje são 14 de julho de 2022. Fica até o finalzinho? A gente sempre lê alguns comentários e quem sabe um desses comentários é o seu. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Até quando as pessoas vão continuar acreditando numa mentira lulopetista? E o mais engraçado, gente, é que é uma mentira deslavada, na cara de pau, na cara lisa, na cara de peroba, no latão puro e simples pra todo mundo ver. É uma coisa assim que os caras mentem e não escondem a mentira. Eu não entendi o livro. Vocês viram o título do vídeo, não viram? Nós tivemos alguns fatos agora há pouco. E eu acho que vocês já estão cansados de ouvir falar sobre isso. Mas, gente, não dá pra não falar. Por que você liga os pontos aqui comigo? O Lula faz uma declaração falando sobre os gastos absurdos da classe média. Não, porque a classe média, pra que um iate de 400 milhões? Outro iate de não sei quantos milhões pra pousar um helicóptero? Pra que isso? Ele fala de uma classe média com duas televisões em casa, que não pode ter duas televisões em casa. Ele fala no que a sociedade tem que ter limite de controle de gastos. Ou seja, as pessoas precisam saber que não podem gastar acima disso, então tem que ter um teto ali. Pra você gastar, você não pode. Você só pode gastar até aqui. Segundo ele, uma sociedade de igualdade é gerada com controle do que as pessoas podem ou não comprar ou ter em casa. Não é isso? Lula fala sobre um presidente, que é, no caso, o Bolsonaro, que não pensa nos pobres, que trabalha para os ricos, para os banqueiros, para a elite. Não é assim que ele fala, gente? A elite. A burguesia. Boulos usa muito, né, Guilherme Boulos, o PCdoB, o PSOL, usa muito o termo burguesia, elite, né? Não é? Enfim. E agora há pouco, mais recentemente, nós vimos aí a briga. E aí que outro contraste gravíssimo, que nos chama a atenção, a briga da esquerda para impedir a aprovação da PEC do auxílio, que graças a Deus foi aprovada. Bolsonaro ainda corre risco de ter a candidatura impugnada, porque agora o seu procurador resolveu, né, dizer que, inclusive, protocolou o ofício e tudo, né, ao TCU, né, que Bolsonaro vai ser impugnado, ameaçando o Bolsonaro de impugnação por causa da PEC, que ajuda a sociedade. Mas enfim, e aí a gente viu a esquerda brigando, procurando até, recolheram até assinaturas. Eu sei de certeza, pelo menos 90 assinaturas foram colhidas para impedir a aprovação da PEC, para adiar a PEC, para travar ela, enfim. Foram ao Supremo, pintaram, bordaram, fizeram um monte de coisa. O PT encabeçou essa ida ao Supremo, para barrar a PEC, né? A desculpa da inconstitucionalidade. Você passa fome, você perder tudo com desabamento, essas coisas, não é inconstitucional. O inconstitucional é você ser socorrido. Você ser socorrido. Enfim, e aí a gente viu toda essa, né, e aí tem outro contraste grande, porque eles falam que isso, né, o Bolsonaro quer furar o teto de gastos, mas em outro lado o Lula fala que no governo dele vai acabar com o teto de gastos. Quer dizer, não dá para entender, né? Eles são contra Bolsonaro furar o teto, mas no governo de Lula não vai ter teto de gastos. Basta para lá. E aí a gente vê esses dois pontos. A crítica de Lula sobre a classe média ter o direito de comprar alguma coisa, ou quantas coisas quiserem. Ele critica isso, não pode. Tem que ter controle. E temos aí o PT encabeçado aí a briga junto com o pessoal, o PCdoB e outros partidos, para impedir a PEC. Mas Lulita, o tal defensor dos pobres, o homem que se preocupa com as minorias, que está com o coração sangrando por ver 30 milhões de pessoas na pobreza neste país, segundo ele o dinheiro está sendo distribuído de forma errada, são poucos recebendo muito e muitos recebendo nada, né? É assim o discurso? Esse mesmo Barbudes, prestem atenção na matéria. Lula fica em suíte de 6 mil reais a diária. Gente, eu disse suíte, não é um quarto de hotel simplesmente. Isso aqui, quando eu ler para vocês o que tem aqui, eu vou perguntar para você aí do outro lado, quantas vezes você conseguiu ficar num hotel que chegou pelo menos 10% do luxo que eu vou descrever para vocês aqui? É o que eu falo para vocês, ó, para o PT é assim, igualdade para todos. Todos na miséria, igualzinho, enquanto Lula e a sua trupe igualzinha mamando no dinheiro do povo e vivendo no luxo. E o mais interessante, adivinha quem vai pagar esta conta aqui de 6 mil reais a diária? Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição. É claro, tem chave Pix, tem conta bancária, o nome da galera que colabora com a gente, que ajuda o nosso canal. E tem as nossas lives, gente, todos os sábados, às 21 horas, e quem faz a live é você, porque aqui todos os comentários, todas as opiniões, a gente lê e debate. Tudo. Contra a classe média poder ter benefícios, o petista Lula se hospedou na melhor suíte presidencial. Bolsonaro, quando viaja o mundo, e ele tem prerrogativa, gente, porque ele é o presidente da república, e como chefe de estado, ele tem direito a ficar nas melhores suítes. E isso daqui não é algo contra a lei, não é algo contra a regra, não é algo inadmissível. Não, pelo contrário. Todo presidente, todo chefe de estado do mundo, possui essa prerrogativa de ficar nos melhores lugares. Bolsonaro tem essa prerrogativa, mas o que é que você vê o presidente fazendo? Ele fica hospedado em quarto de hotel simples, como qualquer cidadão brasileiro. desfruta das mesmas comodidades que qualquer cidadão brasileiro desfrutaria em uma viagem pelo estado, pelo país, ou indo de um lugar pra outro, ou trabalhando. Uma pessoa precisa pagar um hotel e ficar, hotel de cento e poucos, é mais ou menos... Ah, mas Bolsonaro ficou lá nos Emirados Árabes num hotel de 45 mil. Claro, quem foi que pagou? Foi nós? Não, foi o rei lá em Dubai, não foi lá, eles que pagaram. Mas do dinheiro público, Bolsonaro não joga fora como luxando as nossas custas. Mas vamos continuar. Uma suíte presidencial do Hotel Meliá de Brasília. Vocês conhecem esse hotel, gente? Hotel Meliá em Brasília? Olha, nos dois dias que passou na capital federal nesta semana. Então, se são dois dias, 6 mil com 6 mil dá 12 mil reais. Em dois dias, em um hotel, só de estadia, foram 12 mil reais. Bom, nos dois dias que passou na capital federal nesta semana, anda fazendo contatos políticos e participando de eventos públicos. Informa o Estadão. Não pode dar dinheiro pro povo, não pode aumentar PEC pra o povo, não pode aumentar Auxílio Brasil pro povo, não pode dar mais valigás, não pode dar voucher de mil reais pra caminhoneiro. Mas pode pagar 12 mil reais, 6 mil, em duas diárias do dinheiro do contribuinte. Bom, vamos lá, né? Deixa eu continuar aqui pra gente continuar. Onde foi que eu parei aqui, gente? Cadê a... onde tá o resto da matéria? Aqui. Aí, escuta só agora, pra vocês terem uma ideia. Você passa a vida inteira pra comprar uma casa, o Minha Dívida, Minha Casa, né? Ainda tá pagando. Se não foi botado pra fora aí por causa do pessoal aí que manda no bar, né? Porque tem uma turma agora, né, que tá invadindo as casas aí, né? Botando o pessoal pra fora, aquele negócio. É um negócio que tá... Coisa de esquerda mesmo. A suíte tem 183 metros quadrados. E é reservada na internet por uma diária de 6 mil reais. A suíte é do tamanho de uma casa. Maior do que a minha casa, a minha dívida. Você tem que fazer uma reserva de 6 mil reais antes. Tá pagando? Enfim, continuando aqui. A suíte tem 183 metros quadrados. E é reservada na internet por uma diária de 6 mil reais. O espaço tem dois quartos, duas salas, uma cozinha completa, dois banheiros, um lavado, dois halls. E o... não é halls, gente. É halls, tá? Não é halls, é halls. E uma sala de jantar para oito pessoas. Segundo o Meliá, ela é destinada a hóspedes que irão se sentir especiais. Você não é especial não. Lula é, viu? Você não pode ter duas TVs não. Mas Lula pode dormir num hotel duas noites, gastando 6 mil reais numa mega top ultra super suíte pra ele lá. E a janja, janja, a noite inteira as nossas custas. Se é que ainda levanta, né? Mas tem o azulzinho, né? Em Barasília. Mas não acaba por aí, não. Não acaba. Você achou que acabou? Não. Segundo o Estadão, a mulher de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, a janja, se hospedou com o ex-presidente e a conta do hotel. E a conta do hotel deve sair do fundo partidário. Acabou a matéria. Acabou. Tá aí. Detalhe. Vai pagar duas diárias de 6 mil. Isso fora a despesa. O rango, a boia, a cachaça, a pinga, 51 mé. Será que vai estar na conta também o azulzinho? Não sei. Será que ele vai ter tempo também? Enfim. A questão, gente, é que a conta milionária vai sair dos nossos bolsos. Mas é o cara que diz que você e eu não podem ter duas televisão, mas o nosso dinheiro serve para bancar o luxo dele. É o cara que foi contra o projeto que criou um teto para o ICMS. Para ele você não pode pagar 17%. Você tem que pagar 30%, 29% do ICMS para os combustíveis. Sabe por quê, gente? Porque essa turma vive disso. 200 reais para você, com mais 200 para outro, deixa eu ver. 10 vezes de 200 reais dá 2, 4, 6. Em outras palavras, 30... Aqui, por que Lula não quer o aumento do auxílio? Porque 30 pessoas já bancavam a suíte dele. 30 pessoas que seriam beneficiadas com o aumento do auxílio Brasil de 200 reais seria o equivalente ao que ele gastou. Ou seja, se 30 pessoas recebem esse aumento de 200 reais, Lula deixa de ter 6 mil reais disponível para gastar, sim, numa despesa. Como são dois dias, 6 e 6 são 12, 30 vai para 60 pessoas. Ou seja, 60 pessoas que teriam aumento desse auxílio. Não havendo aumento, sobraria justamente o valor para que Lula pudesse desfrutar. É para isso que o PT não quer que haja aumento no auxílio. É por isso que ele dá auxílio pequenininho para fingir que está te ajudando, mas para poder surrupiar o resto. Está aí, gente. Como eu disse, artista pode ter dinheiro. Você vê que engraçado, no fundo partidário, Bolsonaro é uma briga... Ah, porque Bolsonaro é o cartão corporativo. Perdão, gente. É o Covid-13. Bolsonaro é o cartão corporativo. Cortão corporativo do presidente. É prerrogativa. Ele é o presidente da república. Lula é o quê? Candidato. Mas gasta 6 mil reais como se fosse rei. Vive como é. Bolsonaro tem prerrogativa, é presidente, mas viaja o Brasil como o povo viaja. Se hospeda como o povo se hospeda. Lula não é nada além de condenado, ex-condenado, né, agora, porque, né, prees-presidiário, ainda corrupto, e vive como rei. Ali, babaios, setos, quarenta, e sabe lá, Deus, o que mais? Botão valeu demais aqui. Se você gostou desse vídeo, clica aí, ajuda o nosso canal através do botão valeu demais. Vamos aqui para os comentários. Francisco Moreira de Freita. Francisco, cortou no outro vídeo, né, Francisco? Eu estava falando, alguém ligou, cortou bem no final, eu falei, meu Deus do céu. Mas, Francisco, eu guardei aqui o seu comentário. Vamos lá. Na Bahia não tem justiça pro PT. Ele escreve aqui, deixou, opa, travou aqui de novo. Pai, tá dando na mulher. Na Bahia não tem, é, não tem justiça pra OPT. O Rui Costa está sabendo que a política acabou pós-petralhas. Vão ter de, prospetralhas, vão ter de trabalhar. Pois é, meu irmão, acabou. Vão ter que trabalhar de verdade mesmo. Ele escreve aqui, Rui Costa tem de Lula, se recusa a baixar ICMS e zomba do povo baiano. Nesse vídeo aqui, tem um vídeo dentro dele que o cara pega, ele mostra lá, gente. Ele pega lá a nota fiscal, detalhando os impostos e o conselho que a gente está dando é vá no posto de gasolina e peça a nota fiscal quando abastecer com o detalhamento. Fala, se eu quero aquela nota que vem detalhando os impostos, discriminando os impostos, lá estava. De R$100,00 que o cara abasteceu, estava R$28,40, governo estadual, o imposto. E aí embaixo, estava lá governo federal, zero de imposto. E aí, dá pra dizer ainda que é Bolsonaro que está metendo a mão no bolso do povo através dos combustíveis agora? É por isso que o PT foi contra esse negócio de detalhar, porque aqui o povo via quem é que está. Continuando, Ana Carolina Silva, ela escreveu aqui, só pode ter o dedo pobre do Botafogo da lista da Odebrecht. É isso aí, Ana Carolina. Pois é, bem por aí, Ana Carolina. Empresa responsável pela pane durante votação na PEC do auxílio foi contratada por Rodrigo Maia, também conhecido como Botafogo. e botou fogo mesmo dessa vez, hein? Deixa eu ver aqui... Renato Parabéns, MP Carvalho. Ele escreveu aqui, para estes jornalistas, fiquem em casa, o emprego vê depois. Boa! Após apostar na lacração, o CNN vive seu pior momento e jornalistas começam a abandonar a emissora. Tá aí. Fique em casa, né? O emprego, a gente vê depois. Um abraço, gente! Daqui a pouco estamos de volta com mais informações. Fui! 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 Fui!